Olá amigos e amigos que eu apoio Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso gratuito de auditoria. Se você quiser, segue aí no Instagram, arroba Contabilidade TVI e curta no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV. Inscreva-se no canal, já são mais de 46 mil inscritos, está faltando só a sua inscrição. Vamos lá, vamos lá, falar o que interessa aí que é NBCTA 500, que é Evidência de Auditoria. Bom pessoal, como as bancas de concurso público e até a própria FBC, que é a Fundação Brasileira de Contabilidade, que faz o exame de deficiência, ainda estão se adequando às novas normas de auditoria, daí elas têm cobrado os assuntos de auditoria de forma bastante literal. O que eu quero dizer com isso? Elas têm feito o que? Um Ctrl-C, Ctrl-V na norma. Elas vão lá na norma, dá um copiar e depois dá um colar na prova e ela quer que se identifique aquilo lá. Então, por isso que as aulas do curso de auditoria estão sendo muito pesadas na leitura. Eu sei que é chato, mas é o jeito que eles cobram, então a gente vai ter que ler bastante aqui. Enfim, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Estou deixando bem claro para você, para você saber como é que funciona e como é cobrada a auditoria nas provas. Por isso, antes de falarmos do tema Evidência de Auditoria, a gente vai ver alguns conceitos trazidos pela NBCTA 500, que é a norma aí que dá o norte para as evidências de auditoria. Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. Já a adequação da evidência de auditoria, ela é a medida da qualidade da evidência de auditoria. Que isso é assim, nada mais é do que a sua relevância e confiabilidade para suportar as conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. Suficiência da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria. Então, nós temos que conhecer esses termos aí que eu trouxe para vocês para poder ficar por dentro. Sabendo esse básico, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho mais da norma. Vamos adentrar aí. A quantidade necessária da evidência de auditoria, ela é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante. E também pela qualidade da evidência de auditoria. E atenção, gente. Geralmente, basta saber que qualidade está ligada à adequação e quantidade à suficiência para responder as questões. Então, assim, o que é a qualidade? A qualidade está sempre ligada à adequação. E a quantidade está sempre ligada à suficiência para responder as questões. No entanto, não podemos esquecer que a qualidade também vai influenciar a suficiência da evidência de auditoria. Quanto melhor for a qualidade da evidência, menor a quantidade necessária de evidência. Isso aí é óbvio. Se você tem uma... O auditor está ali procurando pelo em ovo. E aí, o que vai fazer ele tomar uma conclusão? É a qualidade das provas. Ele vai procurar por provas, ele vai procurar por evidências. E se as evidências forem boas, ele precisa de menor quantidade de evidência. Porque está na cara que aquilo lá já é conclusivo. Agora, se é um negócio meio duvidoso, ele vai precisar de várias evidências para chegar no mesmo ponto. Então, é isso, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Tipo, você está desconfiado que a sua nome é... Vamos dar um exemplo de auditoria. Você vai auditar, né? Você vai investigar ali a sua namorada para ver se ela está te traindo. Você tem uma foto ali que ela está beijando o cara ali. Pô, essa é uma evidência muito grande. Então, você não precisa de mais que aquilo para poder saber, né? Isso. Agora, se você não tem foto, tem vídeo. Você tem que... São vários detalhes. Você precisa de uma conversinha no WhatsApp aqui. Uma coisinha ali. Para poder chegar no mesmo ponto que ela descobriu que ela está te traindo. Então, é isso, né? Quanto menor for a qualidade das evidências, maior é a quantidade. Quanto maior for a qualidade da evidência, menor é a quantidade. Aí, é assim que o auditor funciona também, beleza? E aqui eu trouxe alguns exemplos de documentos considerados como evidências, né? O que pode ser considerado como evidência pelo auditor? Originais de ofícios, cartas, relatórios ou outros documentos emitidos pelo fiscalizado ou por terceiros endereçados à equipe. Cópias de documentos devidamente autenticados, né? Tem que estar sempre autenticado, né, gente? Isso aí, documento copiado, xero, que não vale, né? Então, sempre autenticado. A linha certa, no caso, de documentos publicados, para os quais é dispensado a autenticação. No caso aí, por exemplo, vamos usar um balanço patrimonial que foi publicado no jornal. Aí, não precisa estar autenticado, né? Porque está publicado em jornal público, né? Qualquer lugar, né, está público. Então, você precisa. Aí, você vai um RG, um CPF, enfim, documento, assim, pessoal. Aí, tem que estar autenticado, né? Porque uma cópia ali no xerox não vale nada. Fotografias ou mídias contendo arquivos de dados, de vídeo ou de áudio, extrato de entrevista, consolidação de respostas a questionários, planilhas de cálculos, quadros comparativos, demonstrativos e outros evidências construídas pela equipe a partir de fontes de informação internas ou externas ao órgão e entidade fiscalizada. Bacana, tranquilo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de evidências para você. Bom, e as evidências de testemunhas, que também existem na testemunha ocular, é uma evidência, elas devem, sempre que possível, ser reduzidas a termo e confirmadas por outras evidências, né? Assim, só a testemunha por si só não é muito desejada, né? De preferência, tem que ter a testemunha e outras evidências juntos, né? Para poder dar mais credibilidade ali. Porque a testemunha pode mentir também, né? Você sabe como é que é. E assim, a resolução número 1217, lá do ano de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade, né? O nosso CFC, que aprova a NBCTA 500, que fala sobre evidências de auditoria, fala o quê? Fala o seguinte. Ela diz que o objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de auditoria que permitam conseguir evidências de auditoria apropriada e suficiente e que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. Então, é isso que diz a norma aí. Tranquilo? Beleza? Trouxe aqui para vocês um exemplo aqui, ó. Executa procedimentos, né? Primeiro passo. Depois, o que o auditor faz? Primeiro ele executa os procedimentos para depois conseguir evidências que possibilitem obter conclusões para depois fundamentar a sua opinião. Você vê que o auditor independente não chega lá, assim, ah, o objetivo do auditor é dar uma opinião, né? Realmente é esse o auditor. O trabalho do auditor é fundamentar o seu relatório e dar uma opinião. Mas não é uma opinião. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, né? Primeiro ele executa procedimentos para depois conseguir evidências. Depois que consegue essas evidências, ele vai obter conclusões baseadas nas evidências, né? Tanto conclusões positivas quanto negativas para depois fundamentar a sua opinião. Então, é isso aí, né? É um caminho, assim, né? Um passo a passo que o auditor faz aí. Beleza? Vamos lá. E nesse sentido, assim que eu estava falando para você, gente, nesse sentido, evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. Então, ela executa procedimentos para conseguir evidências que possibilitem obter conclusões para fundamentar a sua opinião. A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. Então, você vê que para ele fazer uma opinião, ele tem que ter todo esse passo a passo aí. Então, eu vou trazer para vocês, para vocês anotarem o seu caderninho aí, ó. Anota no caderninho. Faz o seguinte, ó. Pausa o vídeo. Anota no caderninho essa informação porque é muito relevante. O que é evidência de auditoria? Quando te perguntarem no exame de suficiência, do CFC ou no curso público, o que é evidência de auditoria? A evidência de auditoria, ela cumpre as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. Então, é isso aí, gente. Anota no caderno aí, tranquilo. Enquanto você faz a sua anotação, vou fazer uma pausa no vídeo para tomar um tereré, porque a minha voz hoje está... Você sabe como é que é? O mal do professor é esse, né? Ele fala o dia inteiro, inventa de gravar vídeo e no final a garganta começa a judiar, sabe? Então, deveria dar uma lubrificada, né, gente? Anotou aí? Tranquilo? Vamos continuar a aula. E assim, gente, ó. Pessoal, vou falar para vocês uma coisa. Vocês também podem incluir informações obtidas de outras fontes, como auditorias anteriores, né? O auditor, ele pode também colocar... Não precisa ser aquelas evidências que ele conseguiu na hora. Ele pode, como auditor, incluir, assim, outras fontes de informação para poder ajudar ele a informar a opinião dele, né? Então, ele pode pegar auditorias anteriores e usar algumas informações dali, ou até todas as informações, dependendo, né? Contanto, né, que o auditor tenha determinado se ocorreram mudanças desde a auditoria anterior que possam afetar sua relevância para a atual auditoria. Ou procedimento de controle de qualidade da firma de auditoria para aceitação e continuidade de clientes. A evidência de auditoria, ela abrange informações que suportam e confirmar as afirmações da administração em qualquer informação que as contradiga. E, além disso, em alguns casos, a ausência de informações, né, que acontece também, de não ter informação nenhuma. Então, nesse caso, por exemplo, se a administração recusa em fornecer uma representação, uma informação solicitada ali, aí nesse caso da administração não cooperar, aí o que vai ter que fazer, né? Aí você tem que compartilhar, porque o certo é compartilhar as informações, né? A administração tem que estar compartilhando as informações. Mas, às vezes, se ela recusa, aí o auditor pode usar o fato da administração não contribuir e até usar isso como uma evidência, entendeu? Eu vou tentar explicar isso em outras palavras para você. O auditor, ele tem as informações dele. São documentos, são fotos, são relatórios, né, demonstrações contábeis, testemunhas, oculares, enfim. Ele tem as informações dele. Então, ele vai preenchendo o relatório de lá, pá, tem tudo isso. Ah, mas não é suficiente, isso aqui não é conclusivo. Então, ele traz informações de auditorias anteriores, vê se bate ali, pô, tá batendo isso, isso aqui não tá batendo. Beleza, agora tem informações de auditorias anteriores e tem informações que eu consegui agora. Mas, cara, eu preciso de mais coisas, isso aqui não é suficiente. Então, ele vai na administração, nos chefes, na diretoria, pegar mais informação. E a administração tem que cooperar com o auditor, né? Ela pode cooperar. Então, quando ela coopera, isso é outra evidência, né? Ele vai lá somando, no final ele coloca tudo isso no pacote e beleza, agora ele pode fazer o relatório. Mas aí, às vezes, acontece se a administração tá fazendo merda ou não tem as informações mesmo. Ou fala que não tem, tipo, fala que não tem porque sabe que tá fazendo coisa errada. Ou não tem mesmo porque é desorganizado, é bagunçado. Ou, enfim, não tem a informação ali, né? Pode acontecer N casos aí. Aí, nesse caso, eu falo, pô, o auditor pensa, pô, mas a administração tá cooperando comigo, né? Ela não tem a informação. Então, já que eles não têm a informação, isso também é uma informação. Eles não estão me dando a informação. Então, eu vou colocar que eles não estão me dando a informação, né? Porque pode ser por isso, por isso, por isso. Enfim, aí isso tudo ajuda. Até o fato da administração não te dar a informação que ela deveria dar, já é uma evidência de auditoria. Você tá entendendo? Então, é isso. Beleza, né? E assim, ó, gente, ó. A maior parte do trabalho do auditor para formar a sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter a evidência de auditoria podem incluir a inspeção. O que pode incluir? Ó, inspeção, observação, confirmação, recálculo, deixa eu pensar em outra aqui, reexecução, procedimentos analíticos, combinação, indagação, indagação é você questionar, né? Fazer questionamentos. Enfim, é tudo isso. E a equipe de auditoria, ela deve determinar a quantidade e o tipo de evidências necessárias para atender aos objetivos e ao plano de auditoria de forma adequada. Para isso, é sempre necessário que as evidências tenham alguns atributos. Tem que ter algumas coisas, algumas qualidades, né? Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês observarem quais atributos são esses que eu estou falando, né? O primeiro deles é a validade, né? Estou trazendo para vocês aqui, ó, a validade. A evidência deve ser legítima, ou seja, baseada em informações precisas e confiáveis. Então, tem que ser uma evidência válida. Tem que ser uma evidência confiável, então tem que ter confiabilidade, que é a garantia de que serão obtidos os mesmos resultados se a auditoria for repetida. Então, tem que ser confiável, né? Ela já tem um monte de evidência em auditoria, mas não seria confiável. Então, você não tem garantia nenhuma, né? Pode fazer uma auditoria agora e dar um resultado, e como não é confiável as evidências, pode fazer outra auditoria e dar outro resultado. Então, tem que ser confiável, né? Tem que ter confiabilidade para dar essa certa garantia, né? É importante considerar que é conveniente usar diferentes fontes de informações de evidência. É interessante usar diferentes abordagens. Fontes externas, em geral, são mais confiáveis que internas, né? Porque as internas podem ter colura ali dentro. Evidências documentais são mais confiáveis que as orais. Tudo que é de boca é menos confiável do que um documento, né? Não quer dizer que um documento não pode ser fraudado, mas, em teoria, o documento é mais confiável do que aquela afirmação só de boca. Então, evidências mais confiáveis são isso, né? Basicamente, é isso. Tem que ser relevante a informação da evidência. A evidência tem que ser relevante, se for relacionada. Ela tem que ser de forma clara e lógica aos critérios e objetivos da auditoria. Suficiência, a quantidade e qualidade das evidências obtidas devem persuadir o leitor de que os achados e conclusões, recomendações e determinação de auditoria estão bem fundamentados. Então, tem que ter uma quantidade suficiente e confiável e ser de fontes diversas e ser válidos. São esses os critérios básicos. Beleza? Tranquilo? Trouxe aqui um esqueminha para você anotar aí. Atributos das evidências. O que tem que ter uma evidência de auditoria? Anota aí, né? É o laranja aí. Tem que ser válido, confiável, tem que ter relevância e tem que ser suficiente, né? Não adianta ter tudo isso e não ser suficiente ou não ser relevante, ou não ser válido, ou não ser confiável. Tranquilo? Favorável? Me desculpe, porque eu estou com a análise um pouco trancada também. Acho que é o tempo aí. Mas, me desculpe. Vamos continuar a aula aí. Vamos lá. As evidências, elas podem ser classificadas em quatro tipos, né? Tem o tipo físico, né? Física. Que é observação de pessoas, locais ou eventos. Ela pode ser obtida por meio de fotografias, vídeos, mapas. Uma foto, uma foto, um vídeo. É uma evidência física. Você vai lá, pegou o smartphone e tira uma foto. Mas não é selfie, né? Uma foto ali, né? De algum documento, de alguma situação. Enfim, já é uma evidência física, né? E assim, é interessante. É tudo aí, né? Tem a evidência documental, né? Que é o tipo mais comum de evidência. Que são os documentos, propriamente ditos. É claro que você tem que avaliar se é confiável, se é relevante. Mas, enfim, o documento é muito importante. As testemunhas, né? Que é obtido por meio de entrevistas. Aí você dá uma de... O auditor, nesse caso, ele dá uma de... Como é que se diz? Investigador, CSI, né? Ele consegue as evidências testemunhais dele. E aí você precisa confirmar isso por escrito, claro, né? Mas ele faz entrevista e tal. E tem as evidências, ali, analítica. Que é obtida por meio de análises, comparações, interpretação de dados, informações já existentes. Esse trabalho, ele pode envolver análises de validade, confiabilidade, relevância. Ele faz, ali, testes, padrões, né? Enfim, é o tipo de evidência mais difícil de se obter. É a analítica. Tem que fazer o estudo de casa. O mais fácil de conseguir é a foto, é a testemunha, é o documento, né? Geralmente o auditor trabalha mais aí nesse lado. Então, o tipo de evidência que eu trouxe pra você, anota no seu caderninho aí, né? Faz o esqueminha básico. O que é o tipo de evidência? Você não precisa decorar tudo isso que eu falei, né? Só anota aí o tipo de evidência. Ela pode ser física, documental, testemunhal e analítica. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuar a aula aí, né? A equipe de auditoria deve avaliar se a falta de evidência apropriada o suficiente deve a falha na estratégia ou a deficiência do objeto de auditoria. O que seria isso, né? A deficiência do objeto de auditoria? Exemplo de falha dos controles internos, problemas operacionais e tudo isso aí, né? A equipe de auditoria deve considerar que algumas evidências podem apresentar problemas ou fragilidades. Então, ela tem que estar sempre analisando aí, né? Se tem deficiência nas evidências, se tem falhas. E é tudo isso, o auditor tem que, no olhômetro, no olhar clínico dele, ele consegue ver tudo isso aí. Beleza? E quais são as principais fragilidades que se referem às evidências? A primeira delas é baseada em apenas uma fonte. Uma evidência que só tem uma fonte não é muito garantida, né? Geralmente tem que ter a evidência de várias fontes para poder fazer uma comparação e poder ver se realmente é confiável. Uma outra evidência frágil, assim, que gera desconfiança, seriam testemunhas não confirmadas por documento ou observação, né? Não é confiável. Outro exemplo, antes de poder trazer para vocês, o cujo custo de obtenção não atende a critérios do custo-benefício. Às vezes, não compensa, sabe? É uma evidência que pode ser boa, mas vai sair muito caro, vai ser mais caro que a auditoria em si, então você descarta por causa disso também. Você descarta testemunha não confirmada, você descarta evidência de uma fonte só, você descarta evidência que não tem um bom custo-benefício. Você descarta aquelas evidências provenientes apenas do gestor ou da equipe auditada, né? Você descarta evidência cuja única fonte é parcial, né? Se não descarta, você tem que no mínimo saber que é frágil, né? E que tem que tomar atenção com isso aí, né? Porque pode ser que não seja confiável, né? Uma fonte parcial, né? Pô, não dá, né? Tem que ser imparcial. Outra evidência frágil seria, assim, obtidas de amostras não representativas ou evidências relacionadas à ocorrência isolada, né? Você pega uma exceção e faz a regra. Tá errado, né? Tem que pegar a evidência, assim, de uma regra geral, né? Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Então é isso, né? E aí é aquelas evidências conflitantes que contradizem uma com a outra, né? Uma evidência diz uma coisa, a outra diz outra e aí qual é que tá certo. Aí é uma evidência que você tem que prestar atenção, né? Descartar o mínimo e prestar bastante atenção. Bom auditor. E existem algumas técnicas que podem contribuir para a obtenção de evidências mais robustas, mais confiáveis, né? Uma técnica que é bastante cobrada no exame de suficiência, em concurso público, é a tal da circularização. Anota aí, circularização. Ela consiste na confirmação junto a terceiros, né? De fato, as informações apresentadas pelo auditado. Outra é a triangulação. Tem a circularização, que consiste na confirmação junto a terceiros, de fato, as informações apresentadas pelo auditado. E a triangulação, que é o uso de diferentes métodos de pesquisa e de coleta de dados para estudar o mesmo assunto, com o objetivo de fortalecer as conclusões. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, agora depois dessa aula teórica, maçante, cansativa e chata pra caramba, né? Brincadeira, não é chata, não. A auditoria é bacana, eu gosto, gente. Ó, vou falar pra você, eu me divirto com a auditoria, viu? A auditoria é legal, é a matéria que eu mais gostava na faculdade. Por ser teórica, não sei, eu gosto muito de ler, assim, sabe? Eu gosto bastante, então eu curto. Então vamos fazer um exercício aí, pra poder botar isso na prática. Vamos lá. Como que é cobrado no concurso público aí, ou no exame de suficiência? Aqui eu trouxe pra vocês uma questão de concurso público. Da ESAF, que é a Escola de Administração Fazendária, né? CVM, Comissão de Valores Imobiliários, lá no ano de 2010. Mas, né, falava aí sobre as evidências de auditoria. Vamos lá. A letra A fala Beleza. D A qualidade é fator importante para determinar a suficiência das evidências. A letra A diz A quantidade necessária de evidências de auditoria é afetada pelas avaliações de risco de distorção. A B diz outra coisa. A C fala A opinião do auditorio é sustentada nas evidências de auditoria. A D fala As auditorias anteriores não podem ser uma fonte de evidência segura. Se tiver sido executada por outra entidade de auditoria. E a E fala A forma primária de obtenção de evidência é a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso de auditoria. Peço que vocês pausem o vídeo. Tentem responder de acordo com o conhecimento da nossa aula de hoje. E daqui a pouco, tô de volta, a gente resolve ela aí juntos. Vamos à obra. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? O que o Léo vai fazer? O professor Léo vai tomar tereré de novo. Tereré. Esse que é o lado bom de dar aula no YouTube. Você consegue tomar bastante tereré. Hidrata a garganta. Nem sempre na sala de aula convencional e tradicional isso é possível. Eu quero fazer uma crítica pro sistema de ensino convencional e tradicional, sabe? É muito arcaico, né? O aluno ele quer mais dinamismo, ele quer mais inovação. O professor também quer, né? Não dá pra dar uma aula só no GIS, assim, sabe? Você tem que ter os slides, tem que ter os vídeos, tem que trazer algo de fora, colocar o aluno pra trabalhar, enfim. E muitas vezes a instituição não permite, isso é bem complicado. É uma crítica, né? Mas com o tempo tudo vai mudar, viu? Muitas vezes você aprende mais que no YouTube. Não digo aqui no Contabilidade TV, eu mesmo sou muito autodidata. Eu gosto de assistir bastante os outros canais, sabe? Aprendo mais aqui do que na sala de aula, né? Por aquilo que pareça. Não sei se você que tá assistindo o vídeo se identificou, mas essa é a minha opinião. Pause o vídeo, tentei responder, pessoal. Daqui a pouco, tô de volta. Tentaram responder. Acharam a alternativa correta, que é a falsa, né? Tá procurando a falsa, né? A assinada é a opção falsa. O que tiver errado, é o que tá certo, né? O que tiver falso, é o que tá certo. Beleza? Vamos analisar aí, então, a questão? Bom, a letra A, ela tá correta, né? Então, não é o gabarito da questão. Pois, quanto maior for o risco de distorção identificado pelo auditor, maior será a quantidade necessária de evidência de auditoria, para que ele possa emmazar a sua opinião. Então, A você descarta. Letra B. Vamos analisar a B. A B também tá certa, tá correta. Então, não é o gabarito. Pois, segundo a NBCPA 500, que trata de evidência de auditoria, suficiência da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante e também pela quantidade de evidência de auditoria. Portanto, deve-se ficar atento, né? Suficiência está ligada à quantidade de evidência e adequação à qualidade dessas evidências. Entretanto, são características interrelacionadas. Então, segundo a norma, que já foi falado, né? A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. durante o curso do trabalho. Contudo, ela também pode incluir informações obtidas de outras fontes, como auditorias anteriores, né? Como já foi falado no vídeo, procedimento de controle de qualidade da firma de auditoria para aceitação e continuidade de clientes. Então, dessa forma, você pode ver que a alternativa C e E estão corretas também. A única alternativa que está errada é a letra D de dado, né? A única alternativa que está errada é a letra D, que falava ali que as auditorias anteriores não podem ser uma fonte de evidência segura se tivesse sido executada por outra entidade de auditoria. Isso aqui é errado, né? A gente já viu aqui no vídeo mesmo que pode sim usar fontes de outras auditorias, então está correndo. Está errada a afirmação ali, né? Por isso, como está errada a letra D, é o HB da questão. Tranquilo? Favorável? Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo de aula de hoje. Se ficou alguma dúvida sobre auditoria, mande um e-mail para contabilidadetv.com vou ter o maior prazer em responder. Peço que, se você não entendeu, tenta rever o vídeo. A auditoria é isso mesmo. Você vai ver, rever, vai ler, reler, fazer exercício. Quando você ver, você está bom. Tem diversos exercícios, né? Diversos exercícios de auditoria aqui no canal. Eu vou deixar para vocês um link com os exercícios de auditoria para você poder treinar mais e tal. Tenta acompanhar o curso de auditoria do início ao fim, né? Tem uma playlist aí com um vídeo-aula inteirinha para você poder assistir. Não terminou o curso ainda, mas já tem bastante material para você poder estudar. E é isso, gente. Muito obrigado. Que assiste o vídeo e até a próxima, hein? Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Mande as dúvidas no e-mail, nos comentários mesmo. Se tiver interesse em comprar apostilas de auditoria e contabilidade, que seja, mande um e-mail para contabilidadetv.com De lá você recebe um catálogo com todas elas e aí você vê qual é o seu interesse, os preços, forma de pagamento. Eu recomendo muito comprar as apostilas, porque com as apostilas, mais os vídeos gratuitos do canal, você consegue ter um conhecimento bacana para poder passar na prova. E se ainda não for o suficiente, aí você pesquisa no Google. O vídeo do Contabilidade TV, mais apostilas que tem teorias, questões comentadas, mais Google, é garantia, meu amigo. Você passa. Você passa na prova. Porque o que depende também, material tem, né? Material tem e de qualidade. O que está faltando é o esforço. Mas para você que está vendo o vídeo, eu sei que não está faltando, porque você está assistindo até aqui. Então o esforço você tem, então você vai passar. É isso aí. Valeu. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Continue assistindo. Passe para o amigo os vídeos. Dê joinha, porque é muito importante para mim. Compartilha e vamos juntos tornar o Contabilidade TV o maior canal contábil barra empresarial do YouTube. Agora o meu objetivo é chegar em 100 mil inscritos, hein, gente? Quero aquela plaquinha de prato lá. E quando eu chegar, aí eu vou trazer aqui para vocês. Vai ser a nossa vitória, né? E aí, valeu. Fui.